E então, sábado ou domingo? Antes de contestar a guarda do sábado, usando provas históricas, trazendo toda a história da igreja primitiva e o seu rompimento com Jerusalém e a sua mudança para Roma, e falar das nossas raízes pagãs que vieram de Roma, das quais ainda nós não nos livramos, mas glórias ao Senhor e o Espírito Santo de Deus, neste tempo tem trabalhado na sua igreja para arrancar aquilo que ainda ficou lá, escondidinho. Antes de falar disso, eu gostaria de falar com você sobre a Bíblia. A Bíblia é a Palavra de Deus e ela é poderosa para nos libertar de todo sofismo, de todo poder maligno, para restaurar as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas igrejas. Por isso, a intenção aqui neste vídeo é muito simples, é juntos verificarmos a Palavra, sem os óculos da teologia, das pregações, dos seminários, dos ensinos. Parece simples, mas provavelmente quando você lê a Bíblia, você lembra das pregações que escuta, dos seminários que participou, da teologia que estudou, dos ensinos que recebeu. Então, a oração que nós começamos esse vídeo é simples. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo de Deus seja o único a nos ensinar a Tua Palavra. Limpa a nossa mente neste momento de toda a doutrinação, de toda a pregação, seja ela boa ou ruim. O que nós queremos, Senhor, é entender a Tua Palavra. Abre os nossos olhos espirituais e o nosso coração, Senhor, para que nós possamos ver aquilo que está escrito e entender o contexto do Teu texto e aquilo que nos leva às veredas antigas e restaura a nossa alma. Nós queremos voltar para a Tua Palavra. Nós sabemos que a Tua Palavra é fiel e verdadeira, e ela nos liberta de todo o sofismo. No nome de Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, em Romanos 7, 12, a lei do Senhor é santa, justa e boa. E ele ainda continua e diz que a lei é espiritual. Mas se a lei é santa, justa e boa, por que então nós guardamos o domingo e levantamos a bandeira de que domingo é o dia do Senhor, se a Palavra diz que é o sábado? Aonde isso mudou? Aonde está escrito? Aonde foi contestado? Aonde foi pregado? Aonde foi ensinado pelos apóstolos? Ou por Jesus? Ou praticado na igreja do primeiro século? Nós não vemos. O que sabemos é que hoje as igrejas, na sua maioria, defendem o domingo como sendo o dia do Senhor. E essa geração que se levanta, a geração do meu filho, por exemplo, que tem 18 anos, muitos deles acham que domingo é o sétimo dia. Esses dias eu fui fazer a unha e a manicure me perguntou por que tu fala que sábado é o sétimo dia se no meu calendário o sétimo dia é o domingo? Daí ela abriu o calendário do telefone e ali estava, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Daí ela assim, mas sabe, eu fui olhar o calendário do trabalho e no calendário do trabalho, domingo é o primeiro dia. E eu fiquei em dúvida e eu tive que explicar o que parece óbvio, mas foi mudando através dos tempos e agora até nos calendários, que domingo é o sétimo dia. Não, o sétimo dia é o sábado. Então nós devemos fazer como fizeram os de Iberéia lá em Atos 17, 11 e 12, quando Paulo nos diz e nos ensina que eles faziam o que era correto, que era examinar as escrituras e perceber se aquilo que Paulo estava ensinando para eles estava realmente registrado ali. E quando Paulo fala sobre isso, nós sabemos que os de Iberéia não estavam lendo o Novo Testamento, não existia Novo Testamento. Eles estavam lendo, verificando e examinando o Antigo Testamento. Então vamos para o início, certo? Vamos desde o início falar sobre o sábado para que o Espírito Santo de Deus nos ensine aquilo que vem dele e aquilo que ele quer de nós. Gênesis 2, 2. Nós vemos ali Deus instituindo o sábado. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia para continuarmos o estudo. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e neste dia descansou. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Antes da lei, antes do pecado, antes de um povo, antes de uma nação, Deus estabeleceu o sábado como santo. A Bíblia diz para nós, está escrito ali, que Deus abençoou e santificou o sábado. Então o sábado, que foi estabelecido por Deus, ele é santo. Ele sabia o que estava por vir. E de antemão, Deus estabeleceu o descanso profético ali, o qual o Senhor Jesus é a manifestação do descanso. Porém, ainda não o alcançamos, como podemos ver em Hebreus 4, de 9 a 10, e Colossenses 2, 16 e 17. Hebreus diz, Ainda resta um descanso shabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Colossenses 2, 16 diz assim, Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haverá de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Realmente, o shabat, estabelecido em Gênesis, e que celebramos ainda hoje, é a sombra do que está por vir. Nós ainda não entramos no descanso, ainda nos resta um descanso, do qual o apóstolo Paulo nos exorta a esforçarmos a entrar nele. O shabat, ele aponta para o milênio. Ele aponta para o estabelecimento do reino de Deus, em sua plenitude na terra, aonde ele reinará sobre todos nós. O shabat, ou o sábado, ele é um santuário no templo. É o primeiro elemento qual Deus santificou. Se o templo foi um santuário estabelecido por Deus num espaço físico, o shabat é um santuário de Deus estabelecido no tempo. O sábado foi a providência de Deus antes do pecado, assim como Cristo foi morto antes da fundação do mundo, como está escrito em Apocalipse 13, 8. Já lá em Êxodo 20, abre comigo lá, encontramos a descrição dos dez mandamentos. Ali em Êxodo 20, de 8 a 11, nós vemos o quarto dos mandamentos que foi escrito pela lei de Deus. O quarto dos dez mandamentos. Sabemos que os dez mandamentos é a única coisa na Bíblia inteirinha que Deus escreveu com seu próprio dedo. E o quarto mandamento, que é a guarda do sábado, ele é o mais longo de todos os mandamentos. Versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles fará todo o teu trabalho. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus servos e servas, nem os seus animais, nem o estrangeiro que morarem com vocês em suas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e santificou. E novamente, a repetição de que Deus abençoou, e aqui nos ensina que Deus abençoou o sétimo dia. Sabemos que os dez mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Sabemos aqui, porque está escrito na Bíblia, que Deus nos manda santificá-lo, dedicá-lo ao Senhor. E aponta para nós que há um Criador. Aqui, quando entendemos o Shabat, também declaramos que nós cremos nesse Deus que criou os céus e a terra. E que a palavra dele não é híbrida, a palavra dele não muda. A palavra dele é a mesma ontem, hoje e será para sempre. A palavra de Deus não se torna moderna porque ela é eterna. Quem abençoou e quem santificou foi o Senhor. Os dez mandamentos é a aliança de Deus com o homem. Não é um pacto de igual para igual. Não é uma aliança de iguais. É um pacto do soberano com o mais fraco. É uma aliança do todo poderoso com o ser humano. O maior sempre fortalece o menor. Sempre fornece proteção, favor, bens. O menor, em contrapartida, oferece fidelidade e tributo. Eram assim que os pactos eram estabelecidos na antiguidade. E assim a linguagem que o povo, nesta época, entendia da parte de Deus. Eles entenderam ali que Deus estava estabelecendo um pacto com eles. Um pacto do todo poderoso, do soberano com eles. Pessoas mortais, animais racionais. O maior, então, entra com a parte dele. Fornecendo proteção, bênção, favor, bens, pertencimento. E o menor, então, se compromete em andar em fidelidade e em tributo. Lá em Êxodos 24, 7, encontramos o livro da aliança. Abre comigo Êxodos 24, versículo 7. Diz assim, em seguida, Moisés leu o livro da aliança para o povo. E eles disseram, faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Então, o livro da aliança é a resposta do povo para esse pacto. O Senhor, ele ofereceu. O povo, ele aceitou. Ele declarou que queria participar dessa aliança. Essa é a resposta do povo. Neste lugar, não existiam somente os filhos, os descendentes de Israel, como alguns alegam. A Bíblia nos fala, lá em Êxodos 12, 49, que existiam muitos estrangeiros que se juntaram ao povo porque viram os milagres e os sinais no Egito e declararam que queriam seguir aquele Deus. Lá em Êxodos 12, 49, diz que a mesma lei tem que se aplicar ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Nós podemos dizer aqui, fielmente, segundo as Escrituras, que hoje nós somos um povo só no Senhor. Nós nos achegamos a eles. Como diz lá em Romanos 11, nós, gentios, que não éramos povo de Israel, éramos estrangeiros, nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Lá em Êxodos 31, de 12 a 17, Deus manda construir o tabernáculo. Tu vai ver ali o detalhe por detalhe, o cuidado do Senhor com tudo que ele entregou para Moisés e o cuidado de Moisés para repassar todos os detalhes que ele recebeu do Senhor. E ali, no meio da descrição do tabernáculo, que aponta todos os símbolos do tabernáculo, tudo que foi feito e até o material de tudo que foi feito apontam para Jesus. E mais ali, no meio da descrição do tabernáculo, o Senhor relembra o sábado, pois fala de quem ele é, o Senhor que o santifica. Em Êxodos 35, quem não entrar no descanso, está escrito ali, irá morrer. Quem não alcançar esse descanso, que é o Senhor Jesus, que está no Senhor Jesus, que aponta para um tempo que virá com o seu retorno, quem não entrar nesse descanso, quem não fazer parte dessa aliança, vai morrer. E o que quer dizer isso? Que vou cair duro aqui por causa do domingo? Não, quer dizer que essa aliança, que declaramos que temos um Deus criador, como dizem em Êxodos 35, na verdade, Êxodos 31, 12, que é o Senhor que nos santifica. O sábado fala sobre isso, que o Senhor nos santifica, que o Senhor é criador dos céus e da terra, que o Senhor providenciou o descanso. Se o Senhor não entrar nessa aliança, se o Senhor não entender o significado profético da guarda do sábado e o que realmente é guardar o sábado, nós acabaremos morrendo. Ali nós também vemos, e eu quero te lembrar em Hebreus 4, que existe um descanso, do qual nós ainda não entramos, mas nós temos que nos esforçar para entrar. E nos lembra também que temos um Deus que é criador, soberano, santo, que faz alianças e não tolera a idolatria. Até agora, esses versículos que podemos ler juntos, nos fala sobre quem é o nosso Deus, qual é a aliança que Ele estabeleceu. Não foi nós que estabelecemos, foi o Senhor que estabeleceu conosco. É possível perceber a descrição do tabernáculo, e sempre durante a direção de Deus para a construção do tabernáculo, Ele lembrando do sábado. Se tu leres Êxodos, a partir do momento que Moisés começa a instruir o povo sobre a construção do tabernáculo, tu vai ver que na repetição também, Ele fala sobre a importância do sábado. Então, assim como o tabernáculo, o templo, o sacrifício no templo, apontavam para Jesus, o sábado também aponta para Jesus. Ainda nós não vemos ou entendemos claramente, mas nós sabemos que o sábado irá se cumprir. Em Levíticos 23, aprendemos sobre as festas do Senhor. E ali, mais uma vez, está registrado a primeira das festas, e é colocado o sábado. E fala assim, Está lá em Levíticos 23, versículo 3. Mas, no versículo anterior, diz assim, Diz-se o Senhor a Moisés, Diga o seguinte aos israelitas, Estas são as minhas festas. De quem são as festas? A Bíblia diz que as festas são do Senhor. E continua, festas fixas. Então, quer dizer que são festas fixas. Não é o homem que inventou, não é o homem que programou, não é Deus entrando no calendário do homem, mas é o homem entrando no calendário dos céus, estabelecido por Deus. E aqui, continua, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Vou ler novamente para vocês Levíticos 23, de 1 a 3. Diz-se o Senhor a Moisés, Diga o seguinte aos israelitas, Estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Em seis dias realizem os seus trabalhos, mas o sétimo dia é sábado de descanso, de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem. Será sábado dedicado ao Senhor. Aqui, aprendemos sobre as festas do Senhor, e sabemos que todas elas falam do Senhor Jesus, da primeira vinda do Espírito, do batismo do Espírito, e depois as últimas três festas, que ainda não se cumpriram, que fala sobre a segunda vinda de Jesus. E a primeira de todas as festas, ela aponta para este lugar, aponta para onde tudo começou, e para onde tudo vai voltar. E a primeira delas, então, estabelecida pelo Senhor é o sábado, está descrito ali como dia de descanso, reunião sagrada, para celebrarem isso, onde quer que nós viemos a morar, e que seja dedicado ao Senhor. É festas do Senhor, e são fixas. Mais uma vez, ou nós cremos que nós somos Deus de Deus, ou realmente nós temos um Deus. Quando eu coloco Deus dentro do meu calendário grego, romano, eu estou dizendo que eu criei um Deus, segundo a minha vontade, de acordo com aquilo que eu acredito, e que cabe numa cultura que eu pratico. Quando eu leio a Bíblia, eu entro no calendário de Deus, numa cultura do reino dos céus. Ou eu declaro que Ele é meu Deus, ou eu estou servindo a deuses estranhos. Deuteronômios, que é a repetição da lei, pensa bem, Moisés, há milhares de anos atrás, teve o trabalho de repetir a escrita da lei, pontuando tudo aquilo que era de mais importante antes de ele morrer, antes de ele partir, em ser arrebatado, não sabemos. Ali, apesar de toda a dificuldade da época para escrever, ele registrou novamente os dez mandamentos. E, novamente, o quarto mandamento é o mais longo e descritivo de todos os dez mandamentos. Deuteronômio 5, 15. Ali, acaba a descrição de o que era e o porquê guardar o sábado, e o Senhor escreve, Moisés escreve, por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes os dias do sábado. se é uma ordem do Senhor, como nós seguimos ordens humanas e alteramos a palavra de Deus, e alteramos o calendário de Deus, introduzimos culturas pagãs dentro da palavra de Deus, Tu percebe até aqui que a lei do sábado foi instituída na criação, antes do pecado, que o sábado aponta para um descanso que ainda não alcançamos, que o sábado é tão importante que se torna um ponto no tempo do qual o Senhor nos chama para a eternidade, que é uma festa fixa, uma reunião sagrada que o Senhor ordenou e que o Senhor santificou e que por várias vezes é repetido nos primeiros cinco livros da Bíblia, cumprido durante toda a vida de Jesus e também estabelecido na igreja testamentária, a igreja do primeiro século, Tu percebe aqui que Deus estabeleceu, Deus separou, Deus santificou, Deus ordenou, Deus providenciou o sábado, que não é uma criação humana e que haviam muitos estrangeiros que já estavam dentro dessa aliança junto com o povo de Israel, Tu percebe também que o sábado está atrelado a um descanso, que o sábado é um sinal de aliança e que o sábado é profético? Tu percebe também em Êxodos 35,2 abre comigo lá, está escrito assim, em seis dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o sétimo dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Tu percebe que nos dez mandamentos, na repetição aqui em Êxodos 35 ou de Deuteronômios, nós vemos que aponta para seis dias de trabalho e um dia de descanso, que quando nós falamos do sábado, nós também falamos do trabalho, nós apontamos também para esse princípio do trabalho, o que nos ensina é que nós, se não houver esforço, se não houver trabalho, não há descanso. A primeira ordem, então, é trabalhar. O trabalho é o homem preparando o vaso, é como se durante esses seis dias nós estivéssemos preparando o vaso para receber, então, a benção, a provisão, o descanso, a restauração, que só pode vir de Deus. Só quem pode encher o vaso é o Senhor. O sábado nos lembra que o trabalho é um canal e não um fim. E muita gente tornou dentro das igrejas o trabalho o fim, mas o trabalho é só um canal. E quando nós guardamos o sábado, nós também declaramos que o trabalho é só um canal e não é um fim. O trabalho, seja qual for, ele não pode ser uma idolatria. Por isso, o sábado nos lembra que Deus é quem criou todas as coisas. A vida, a saúde, a oportunidade, as conexões, o material para construirmos o vaso. Por isso, é preciso parar e lembrar uns aos outros que nós fomos criados para termos o Senhor, o Salvador, e que Ele voltará para julgar vivos e mortos. O sábado aponta para a onipotência, a onisciência de Deus. O trabalho e o sábado são meios da manifestação da glória de Deus. O trabalho pode se tornar uma idolatria se não tiver o sábado. Para lembrar ao homem que quem proveu todas as coisas foi o Senhor e que nós podemos descansar porque confiamos no Senhor que é criador de todas as coisas. Lá no Salmo 128, 2, é descrito que o trabalho é uma bênção. Então, nós temos que construir o vaso trabalhando, mas nós não podemos nos envaidecer ou nos distrairmos e ficarmos encantados pelo vaso. Porque o vaso sem aquilo que o Senhor derrama dentro dele não serve para nada. Como este ensino é longo, eu dividi ele em partes para que você possa estudar, meditar e buscar o Senhor para ler essas passagens, os textos dos quais eu citei aqui alguns que eu li. Mas não te preocupe, se você guarda o domingo e aqui na nossa igreja o culto é domingo, meu marido trabalha sábado, então, aquieta o teu coração. São coisas muito maiores do que essas das quais estamos compartilhando aqui e as quais o Senhor quer nos revelar. Então, as dúvidas e as inquietações vão vir ao teu coração e elas vêm da parte de Deus acontecer comigo também. Ele quer nos tirar de uma zona de conforto, quer tirar os óculos da teologia, da história, das pregações e quer nos levar a um nível de restauração pela sua própria palavra. Se Deus santificou, quem é o homem para tornar ordinário? Essa pergunta eu quero acabar a primeira parte do estudo do qual nos apegamos ao ponto de que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Ele criou e Ele santificou o sábado. Ele nos ordenou a santificarmos, separarmos o sábado. Repetiu isso por diversas vezes na sua palavra e escreveu isso com a sua própria mão. Então, se Deus santificou, quem é o homem para tornar ordinário? No próximo vídeo nós vamos ver um pouquinho dos profetas que também nos ensinam sobre o sábado e um pouco mais do significado profético do que está por vir, do verdadeiro sábado. Deus os abençoe, Deus os guarde, que a revelação que excede ao entendimento humano que só pode vir do trono de Deus alcance a você, a sua casa, a sua igreja e que você possa viver dias de restauração porque sabemos que estamos vivendo dias proféticos onde Deus tem acelerado o tempo para restaurar a sua noiva para a volta dele.